Presidente, só para comentar a fala do novo senador Eduardo Braga, é também registrar o nosso deputado Irã Gonçalves, que foi o nosso relator, o relator do projeto na Câmara dos Deputados, na comissão, nas duas comissões que ela passou, a última CCJ, e o ex-ministro Ricardo Barros, que relatou no plenário. Então, essa vitória não foi apenas de governo, de oposição, mas de todos que acompanharam durante muitos e muitos anos... Concordo em números e negais e peço, inclusive, desculpas ao nosso eminente deputado Irã Gonçalves. Não, meu colega de escola, estudamos juntos, é amazonense, nasceu no estado do Amazonas, nós o emprestamos para Roraima, portanto, é uma alegria, desculpe, senador Everton, estar fazendo esse aparte para me corrigir, prestando uma justa homenagem, não só ao nosso querido deputado Irã, grande oftalmologista, formado na nossa UFAM, e também ao ex-ministro atual, deputado Ricardo Barros. É isso, presidente. Parabéns, deputado Irã, toda a Câmara e agora todo o Senado, que estão fazendo justiça a todos esses médicos residentes, aos que saíram do país, com muita luta, conseguiram aí concluir os seus estudos, e quando voltam para cá, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, eram humilhados e realmente colocado tudo. Agora, é uma regra geral, essa regra, o deputado Irã explicando, e é importante que as pessoas em casa tenham essa noção, que as instituições no Brasil que poderão fazer essa revalida são cerca de 60 instituições, que têm nota 4 e 5. Metade delas são privadas e metade públicas, mas com critérios universais. Então, é o Instituto Público, o Instituto que vai aferir as provas, o INEP, ele que vai fazer as provas unificadas, então não tem perigo de ter o estudante que vai passar nenhuma por conta de uma prova mais fácil e outra prova mais difícil. Será um tratamento único e isso é muito importante. E claro que os médicos federais, que agora terão a sua carreira, poderão organizar a sua carreira, que nós sabemos o quanto que é importante estimulá-los a continuar atendendo a nossa sociedade, principalmente nos ricões do Nordeste e do Norte do país, presidente.